Estradinha show galera, é um carro muito pedido aí no canal, muita gente procura esse carro no canal Essa tá no preço bom viu, ano 2013, 1.4, essa é básica, tá saindo por R$ 33,900 Gostou da estrada? Mas gostei dessa estrada, quero fazer uma simulação Dependendo, a gente consegue até financiar também viu galera, pelo ano, ano bom, botou 1.4 Galera aí que pra trabalhar, carroceriazinha filé intacta Gostou? Só chamar no zap pra negociar, o carro tá show galera Essa merece um like viu Quem não clicou no joinha, clica no joinha, se não for inscrito no canal e assistiu mais de um vídeo meu Se inscreve aí galera, dá essa moral pra gente Deixe seu comentário, qual carro que você tá procurando Me manda uma mensagem aí, se for de outra cidade gente Já ajudei várias pessoas aí a conseguir adquirir o carrinho Só me mandar um zap aí que a gente procura o carro pra vocês Olha aí galera, trazendo mais uma joia, um carro muito procurado aí no canal Uma estrada né Show tá essa aqui Uma estrada no 2015 1.4 completinha viu galera, show O carro tá lindo demais, impecável o carro Tá muito bonito Essa tá saindo por R$ 47,500 galera R$ 47,500, essa merece o like viu Mostrar aqui por dentro pra vocês Olha que show que tá essa estrada Impecável viu, essa é a cabinezinha simples viu Não é a cabine estendida, é a cabine simples Motorzinho 1.4 Motorzinho 1.4, show o carro viu Gostou, só chamar no zap e negociar O contato está na tela viu galera Chama no zap aí e negocia Estrada em 1.4 2015 Completinha R$ 47,500 Olha aí galera, esse é o queridinho do canal É um Unos em 2010 Completão R$ 26,900 Jóia hein, tá zerado esse carro galera Olha a pintura desse carro Inteira demais, vamos pra interna Como é que tá a interna dele aqui Excelente viu R$ 26,900 Marcos, gostei do Unos, como é que eu faço Só chamar no zap galera Contato tá na tela aí, tá na descrição do vídeo também viu Chama aí no zap Negocia a joia Esse aqui é a Arueira Com o carrinho desse aqui Tem carro pra muitos anos ainda Ainda mais conservado desse jeito Difícil de ver um Unosão 2010 Completo viu Modelinha economy Completão R$ 26,900 Gostou? Chama no zap Negocia Tá lindo esse Unos viu galera Olha aí galera Olha que Que saveirinha chique Eu ia falar estrada Olha que saveira chique Os animais filmaram só Só estrada Rodona aí R$ 17 Tá todo completinho esse carro galera Ano R$ 99,1.6 Tá saindo por R$ 22,900 Ela é completa menos ar né Tem direção, trava Vítulos elétricos Só não tem ar condicionado Mas tá chique viu Vou mostrar ali por dentro pra vocês Olha como tá chique esse carrinho Na interna Bancos em couro Olha o detalhe do somzinho aqui Que show hein Olha o volante do carro galera Tem noção desse volante? Que massa hein DVDzinho ó Show de bola o carrinho hein Apenas R$ 22,900 Rodinho R$ 17 Gostou? Só chamando o zap E negociar hein Ano R$ 99 Saveirozinha bonitinha Galera quase não mostro moto no canal Mas essa aqui eu achei muito da hora Ela já toda equipada aqui A galera que gosta de viajar ó Já vem com os baús já Vai com capacete Olha aí galera Que show a moto Só um kit desse aqui ó Já é uma grana viu Já tá tudo adaptadozinho ó Tudo só o ouro Olha aí ó Tem um GPS também Vai com esse aqui também? Olha aí galera Tem um GPSzinho aqui Suporte de celular R$ 7.000 de acessório Esse aqui também é acessório ó Essa é a Vestron né Suzuki Suzuki Zona Ano 2015 galera 2015 R$ 37.500 Tá bonita a bicha hein Pra viajar Olha aqui ó Suportezão gig Você que procura uma moto Tanto pra passear e conforto E já no ponto de viajar Galera aí que curte aí ó Muito conforto Essa moto aqui Ela já é destinada a isso né Galera que gosta de viajar aí ó Fazer passeio de moto Tá só o ouro Tá inteira a moto Tá quantos rodados? R$ 38.000 Rodado galera ó Gostou? Só chamar no zap negocial R$ 37.500 É a moto do véio da lancha O homem é chique Gostou? Chama no zap negocia Mais um joinha pra vocês É uma Oroque né Duster Galera Fiestinha show aí Ano 2005 Completão Automático Ano 2015 Automático Viu galera Completinho Tá saindo por R$ 44.900 R$ 44.900 Do Fiestinha Roda liga leve Show carrinho Sensor de estacionamento Carrinho tá chique hein galera Mais detalhes do carro Mais fotos Contato tá na tela aí Viu galera Chama no zap Marcos Gostei do Fiest Essa como que eu faço Só me chamar no zap aí Viu galera Show o carro hein Ó a interna desse carro Esse marrom desse banco Bonito hein Carrinho completinho Anda muito bem Esse carrinho aqui Viu galera Anda muito bem mesmo Rodinha liga leve Show Gostou? Chama no zap aí Negocidinho do canal aí É o Palio né Esse aqui Ano 2010 1.0 Completinho Viu galera R$ 22.900 Marcos Gostei do Palio Viu contato tá na tela aí galera Chama no zap aí Mais fotos do Palio Mais detalhes do carro Só chamar no zap Mostrado aqui por dentro Carrinho tá show Completinho Motorzinho afiado Motorzinho filé Suspensão também Show de bola A interna do carro Tá excelente também Os bancos aí Nada de rasgado no banco Carrinho show aí Pra você ter no seu dia a dia E ele ainda tem Aquele carpetezinho Galera Encapado Encapadinho Carpetezinho Show hein Gostou? A disposição Viu contato tá na tela Chama no zap aí Marcos gostei do Palio Chama aí Mais detalhes do carro Beleza? Estamos à disposição aí galera Pra atender Olha aí galera Que prismazinho show Ano 2015 Modelo 1.0 E o LT Modelinho LT Completinho 45.900 Ano bom Carrinho bom de manter Galera Carro econômico Mano de tensão em conta Espaço interno Desse carro É excelente Ele tem espaço interno Excelente E um porta-malas Também Excelente Falo desse carro aqui Com Propriedade Galera Porque tem um lá na garagem Lá de casa Vale a pena Não tem dor de cabeça Nenhum esse carro aqui Não dá dor de cabeça É um carrinho Você tem na sua garagem Aí Sem andar de boa Manutenção Muito em conta Preço de peça também Muito em conta Esse aqui tá com 108 km rodado 108 mil 108 mil km rodado Tá show De pintura tá excelente Carrinho tá show Tá aí Ano 2015 45.900 Contato tá na tela Gostou da joia Só chamar no zap E negociar Olha aí galera Trazendo mais uma joia Pra vocês Carrinho de ano Excelente Ano 2016 Barra 17 É o Fiat Zim Mob Galera Apenas 48.000 km rodado Muito pouco hein Esse tá saindo Por 40.500 Gostou da joia Chama no zap Negociei Marcio gostei do Mob Como é que eu faço Sem como financiar Sem como financiar Também viu galera Contato tá na tela Mais detalhes Mais fotos Só chamar no zap Tá show Mobzinho hein galera Esse merece um joinha Viu Esse merece um like Clica no joinha Se não for inscrito No canal Se inscreve 48.000 km rodado Se já assistiu Mais de um vídeo meu Galera Dá essa moral aí Pra gente Se inscreve no canal Batei a metinha De 20.000 inscritos Tamo junto Outra joia pra vocês É outro Fiesta Né galera Esse que é o motor mais potente Motorzinho 1.6 Completinho Ano 2011 Barra 12 Esse tá saindo Por 26.900 Tá show também O carrinho De lata E nada pra fazer Impecável o carro Mostrar aqui Por dentro pra vocês Quer mais detalhes Do carro Mais fotos Contato Está na tela aí Viu galera Só chamar no Whatsapp Não aceita ligação É apenas o Whatsapp Tá show o carrinho Esse merece um joinha Clica no joinha aí galera Deixe seu comentário De qual cidade Você tá me assistindo Show hein Repetindo aí Ano 2011 Barra 12 1.6 Completinho Por apenas 26.900 Olha que carro show Esse é um Hyundai Creta aí Ano excelente Ano 2021 Galera Completão aí 1.6 Automático Kilometragem muito baixa Esse Creta aqui Tá saindo por 107.900 Tá impecável o carro galera 2021 também né Ano excelente Muito novo de ano 1.6 Automático 107.900 Quer mais detalhes do carro Mais fotos Chama no Whatsapp Olha a interna desse carro Zero Zero galera Lindo Cheirando a novo Cheirando a novo o carro galera Impecável mesmo Olha aí por dentro Os detalhes Vidro elétrico Nas quatro portas Retrovisores elétricos Controle de som No volante Show Olha essa tela aqui Olha o tamanho dessa tela Essa multimídia Cambiozão automático Condicionado aí Top Show carro galera Quer mais detalhes da joia Simular um financiamento aí Tem possibilidade também viu Muito muito Zero carro Lembrando aí Hyundai Creta Ano 2021 1.6 Automático Completão Baixa quilometragem Mais detalhes do carro Só chamar no zap E negociar Peugeozinho galera Peugeozinho aí Completinho também Ano 2010 Motor 1.4 Esse tá saindo por 20 mil E 500 Galera Negocinha viu Negocinha também esse valor Carro em show aí Pra você ter no seu dia a dia 1.4 Completinho Peugeozinho 207 Apenas 20 mil E 500 Ano 2010 Gostou da joia Chama no zapo Pra negociar Da hora hein galera 110 mil Colão rodado Só Gostou do Peugeot Marcos gostei do Peugeot Quero negociar Chama no zap aí O telefone tá na tela Viu galera Chama aí Negocia Mais fotos Mais detalhes do carro Estamos lá Uma joia aí Pra vocês galera Fiestinha Hatch Top Fiestinha Ano bom Ano 2013 Galera 1.0 Completinho Esse tá com a quilometragem boa Apenas 120 mil Cm rodado Tá saindo por 24.900 Gostou da joia Quer mais fotos Mais detalhes do carro Os pneuzinhos zerados Viu Pneu zero Viu galera Quer mais detalhes do carro Mais fotos Lembrando Estou à disposição O contato está na tela Só chamar no zapo Marcos Gostei do Fiesta Como que eu faço Tem como Financiar Faz uma simulação Sem compromisso também Viu galera Esse tá com 120 mil Rodado Inteirinho o carro Por dentro Nada pra fazer Os detalhes no banco Tudo zeradinho Show o carrinho Viu galera Gostou Clica no joinha Chama no zap E negocia Apenas 24.900 Ano 2013 1.0 Ford Cazinho Zero Ford Cazinho Excelente 2017 Barra 18 Galera Completão 1.5 Tá saindo por 49.900 Carro filé Galera Carro Ano excelente Ó Lata desse carro Intacto Liso 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 De pintura Nada pra fazer Sensor de estacionamento Vamos pra interna Aqui ó Interna zeradinha Ó galera Show Carrinho Motorzinho bom né 1.5 Completinho Câmbio manual Não é automático Ele está apenas com 94.000 km rodado A quilometragem também está excelente Show o carrinho Viu Gostou O contato está na descrição do vídeo Está na tela Quer mais detalhes do carro Mais fotos Só chamar no whatsapp Outra joia É uma Meriva Merivazinha Ano 2003 Topzinha Meriva 1.8 Completa Tá saindo por 17.900 Lembrando Gostou Quer mais fotos do carro Contato está na descrição do vídeo Aí viu Na descrição do vídeo No primeiro comentário fixado Gostou É só chamar no zap Pra negociar Tá show 1.8 Completinha Vidro elétrico Nas quatro portas Carrinho bem completo Ela está com 165.000 rodado Tá show hein galera Merivazinha Você que procura um carro desse ano É uma Meriva 2003 1.8 Completinha Apenas 17.900 Gostou Chama no zap E negocia o carro Outra joia aí Pra vocês galera Cliozinho também Tá chique Tá bonitinho Esse já é mais novo Ano 2010 Barra 11 1.0 Também Completinho 2022 Pago Viu PVA 2022 Pago Tá saindo por 20.900 Gostou do Clio Quer mais fotos Mais detalhes do carro Mesma forma galera Só chamar no zap E negociar joia Tá aqui por dentro Pra vocês Interno aí Zeradinho os bancos Filezinho Tudo zeradinho Olha que show Tá filé hein galera Cliozinho 2010 Barra 11 Apenas 20.900 1.0 Completinho Viu Polozinho chique galera Esse merece um like Viu Se você não clicou no joinha Ainda Clica no joinha Se ainda não é inscrito no canal E assistiu mais de um vídeo meu Se inscreve aí no canal Galera Dá essa moral aí pra gente Esse polozinho Tá bonito hein galera É um polo 2005 1.6 Completinho Tá saindo por 24.900 Mais uma vez Gostou Chama no zap O zap tá na tela Negocie o carro Mais fotos Quer vir fazer o teste de dive no carro Só agendar o dia galera Você que é de outra cidade Tá em busca de um carro Chama no whatsapp O canal já ajudou Várias pessoas aí A adquirir um carro Só você me chamar no zap Que eu posso estar te ajudando aí Lembrando A vista E dependendo do carro Até financiar também Viu galera Tem muita opção de carro aí Pra financiar Dependendo do score Consegue até 100% financiado Viu Só chamar no zap E negociar 2.500 24.500 Completão 1.6 Completo Fala galera Beleza Mais um dia aqui na feira dos carros Galera Ó que cliozinho chique Lembrando Quem ainda não é inscrito no canal Se inscreve Clica no joinha Deixe seu comentário aí Qual carro você está procurando Quem entrar no grupo do zap Galera Meu contato está na descrição do vídeo Viu Se você quiser entrar no nosso grupinho Do whatsapp aí É só você me mandar uma mensagem No meu whatsapp Eu coloco você no grupo aí Você vai participar do nosso grupo do whatsapp Sempre tem uma promoçãozinha lá Galera Eu posto foto de carro Carra-venda Eu também de vez em quando Posto uns aí Que a galera me manda Ó que cliozinho show Viu Tá muito bonitinho esse clio Roda liga leve Rodinha liga leve aí Bem bacana Esse é um cliozinho galera Ano 2006 1.0 Completinho Viu Tá saindo por 18.900 Gostou do carro Só me chamar no whatsapp E negociar Tchau Tchau Tchau